Opa, tudo bem? Beleza? Vai. Como tá o caoutinho aí, mano? Escaninha pra nós? Tem o grande de 5 reais e tem o pequeno de 2, quer? Tem um pequeno pra mim, irmão? Situação, né? Tá ruim, né? O negócio tá feio, mano. Tô com vontade aí? Opa! Solzão, chicote, estrala, mano. Toma. O seu... é o pequeno? É meu pequeno, irmão. Desculpa aí. Aqui o patrão gosta de descantar. Descontar tudo da gente, né? Descanta mesmo? É ruim, né, velho? Esse patrão seu é safado, hein? Brincadeira, hein? Ai... Ficou pequeno. Mano, você bebeu do bagulho. Calma, coração. Eu tô... Você bebeu do bagulho, mano. E você vai ficar reitando aí? E o prejuízo? Você jogou no chão? Problema seu, irmão. Para de ficar fazendo escândalo aí. Solta! Não é eu, solta! Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais na internet.